Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose. Nesse dia 19 de março, dia de São José. Viva te Coriezo, peri cor Maria. Exatamente, José, esposo de Maria, padroeiro da igreja. José, esposo de Maria, padroeiro da igreja. É solenidade máxima aqui da nossa igreja hoje. A gente dá uma pausa na quaresma e a gente vai diretamente falar desse grande homem. Isso mesmo. Hoje, José, pra nós, ele é um modelo de masculinidade. Isso mesmo. E aqui eu não tô falando nada aqui em relação a machismo ou algo assim parecido. Não é nada disso. Mas nós estamos numa crise tão grande de masculinidade ultimamente que as pessoas, os homens, eles não estão sendo mais homens, mas estão sendo moleques, meninos. Quanto mais você tá no meio da adolescência, quanto mais você tá no meio dos jovens, quanto mais você tá no meio de homens também com 30, 35, 40 anos, Tem gente que não amadureceu, não virou homem e a tendência desses meninos com cara de homem, né? Só tem cara, mas é um menino. A tendência, de fato mesmo, é uma vida aí frustrada. Porque quando você não vira, de fato, homem, quando você não encarna atributos da masculinidade, como José, que foi homem pra valer, você fica um menino e menino você fica frustrado. Olha, eu poderia aqui dar vários exemplos, né? De pessoas, de mulheres que eu converso, pessoas que eu atendo. Difícil hoje você encontrar, hoje, de fato, uma pessoa viril, um homem viril, de fato, um homem. Você encontra, às vezes, menino. Menino que tá seguindo a tendência da modinha. E nesse mundo da pegação, nesse mundo da azaração, Meu Deus do céu, aí que a coisa mesmo, a coisa só pautada em usar, descartar, usar, descartar, usar, descartar, sexo, drogas e rock'n'roll. Ainda continua nessa tendência. O negócio é zoar. O negócio é zoar. Na realidade, quando a pessoa quer simplesmente zoar, E ela tá zoada também dentro dela mesma. Quando você olha pra São José, Você olha pro esposo de Maria, né? O marido dela, né? São João Crisóstomo diz que José foi colocado na genealogia do Evangelho de hoje Por sua esposa. Mas por que ele foi colocado? Porque ele cuidou da sua esposa. Porque ele protegeu a sua esposa. Você vê no Natal o que esse homem fez? Batendo de porta em porta pro menino nascer, cuidando dela. Na fuga do Egito. Tudo aquilo que os passaram ali. Nós somos homens. Nós nascemos para proteger as mulheres. Nós somos viris. Nós somos fortes. Masculinidade. Para proteger os outros. Não é pra ficar posando lá, tirando selfie. Posando. Ai, não sei o que. Com músculos. Tatuagem. Pra tudo quanto é lado. Fica ali. Não sei o que. Ai, 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 ai. Aquelas frescuragens danadas. Isso não é ser masculino? Isso não é masculinidade? Que doideira é essa que nós estamos vivendo? Cada hora um exibicionismo. Todo mundo está sendo esse exibicionismo. Sendo, exibindo músculos. Não sei o que. Você tem que exibir virtudes. Virtudes. Tem que exalar nos seus poros virtudes de masculinidade. Como dizia Santa Teresa de Ávila no terceiro, na terceira morada do Castelo da Alma. Minhas monjas, minhas filhas, sejam homens. Santa Teresa de Ávila dizendo pra mulheres, na terceira morada. Se você está achando que eu estou mentindo, pega a terceira morada, vai lá e lê. Minhas monjas, minhas mulheres, sejam homens. Tenham virtudes de verdadeiramente de um homem. Seja, de fato, um homem. Seja, de fato, viril. Nós nascemos, nós temos as nossas virtudes, nós somos fortes para proteger as pessoas. Para proteger as mulheres, para proteger as pessoas. O padre, ele tem que ser masculino, ele tem que ser homem. Ele tem que ser viril pra quê? Proteger a tua paróquia. Proteger espiritualmente as pessoas que estão perto dele. Ser, de fato, o primeiro a morrer na guerra. Ser, de fato, o primeiro a dar a vida. Aqui na Alemanha, teve uma missa aí. Nada contra homossexuais. Teve uma missa aí pra comemorar os grupos LGBTs aqui da Alemanha. Nós estamos vivendo um período de guerra. Olha os homens que estão deixando suas famílias, suas casas, pra morrer na guerra. Na Ucrânia, os homens são impedidos de sair do país, porque os homens têm que defender o seu país. Peguem armas pra defender o seu país. Aí ficam esses garotinhos, esses mimadinhos aí, esses meninos de mamãe, de mamãe, filho de mamãezinha, tirando pose, no espelho, tirando selfie. E como tem outro lado do mundo, homens morrendo com metralhadoras na mão, bomba pra tudo quanto é lado. É a inversão de valores. Dia de São José. Hoje é dia de São José. Será que a gente encontra ainda homens como São José no mundo? Será que a gente encontra homens como São José? Ou a gente vai continuar encontrando moleque? Meninos. Um cara de homem. Pela intercessão de São Xabel de Maglupes, a um padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.